Olá, um bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A votação do projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União foi retomada agora há pouco na Câmara dos Deputados. O texto base foi aprovado nesta madrugada, mas ainda falta a apreciação de quatro destaques. O repórter Ney Pereira está ao vivo no Salão Verde do Congresso e traz as informações para a gente. Ney, bom dia. Bom dia, Leandro. Está mantida a proposta de alongamento do pagamento das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União pelo prazo de até 20 anos. A votação desse projeto ocorreu na madrugada de hoje com 282 votos a favor e 140 contra. Entre as contrapartidas dos estados e do Distrito Federal está a criação de um teto de gasto público que não pode ultrapassar o do ano anterior, acrescido apenas da inflação. Foi retirado do texto a exigência que determinava que os estados e o Distrito Federal não concedessem reajuste aos servidores públicos pelo prazo de dois anos. Agora os deputados votam quatro destaques que ficaram pendentes. A votação estava prevista para começar às 10 horas da manhã, mas o presidente da casa, Rodrigo Maia, aguarda o número mínimo de deputados para iniciar essa votação. Rodrigo Maia concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco aqui no Salão Verde e disse que a aprovação desse projeto é importante para conter o crescimento da dívida pública dos estados. Depois de finalizada essa votação aqui na Câmara, o projeto segue para o Senado. Eu volto com você, Leandro. Obrigado, Ney, pelas suas informações. E do Congresso a gente vai ali do lado para o Palácio do Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto e traz as informações para a gente de lá. João Pedro, bom dia. Oi, Leandro. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Pois é, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou por meio de nota divulgada à imprensa o resultado dessa votação do projeto de lei sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União. Segundo o Henrique Meirelles, esse é o primeiro passo concreto de um ajuste estrutural nas despesas públicas brasileiras em décadas. Ainda de acordo com o ministro, essa negociação aí, ele destacou aí que os governadores têm todos os instrumentos legais para garantir o teto das despesas dos gastos públicos. E ele lembra que essa é uma condição necessária para garantir aí, que garante o enquadramento nos termos da renegociação. Bom, Leandro, falando ainda aí da economia, o IBGE divulgou agora pela manhã que a produção industrial subiu em nove das 14 regiões pesquisadas no mês de junho. Na comparação com o mês de maio, destaque aí os maiores avanços foram nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Sul e Paraná. Na pesquisa anterior de maio, que comparou maio com relação a abril, oito das 14 regiões pesquisadas apresentaram taxas negativas. Uma outra notícia aí é que a balança, o resultado da balança comercial no mês de junho foi positivo, começou positivo o mês de agosto, perdão, começou com saldo positivo. As exportações superaram as importações em 637 milhões de dólares na primeira semana do mês de agosto. Destaque aí para a venda de ouro, açúcar refinado e bruto, celulose e veículos de carga. No ano, o saldo positivo da balança comercial brasileira ultrapassa já os 28 bilhões de dólares. E bom, o presidente em exercício, mudando um pouco de assunto, o presidente em exercício Michel Temer, ele já está aqui no Palácio do Planalto, fazendo aí uma série de reuniões. Uma delas, marcada para uma hora da tarde, é com os presidentes das federações das indústrias dos estados do Rio de Janeiro, a Firjan, e do estado de São Paulo, a Fiesp, respectivamente aí. Eduardo Eugênio Gouveia e Paulo Skaff, como eu falei, esse encontro marcado para uma hora da tarde. Outra reunião marcada para a tarde de hoje é com o ministro da Educação, Mendoza Filho, também aqui no Palácio do Planalto. Obrigado, JP, pelas suas informações. O João Pedro Neto vai seguir acompanhando a agenda do presidente lá no Palácio do Planalto. E agora a gente vai falar de educação. O início do terceiro simulado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi adiado para o dia 3 de setembro. A previsão era que a prova fosse realizada neste fim de semana, mas a mudança foi por causa dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O simulado é para quem está se preparando para o Enem. Para participar, basta se cadastrar no site Hora do Enem, que aparece aí na tela. E os estudantes têm quatro horas para resolver 80 questões. E o Brasil quer aprimorar a estratégia de alerta de desastres naturais com base no modelo japonês. Os detalhes com o repórter Leonardo Meira. Pesquisadores do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Semadem, foram ao Japão para conhecer a estratégia de prevenção e resposta a desastres naturais adotada por lá. A ideia é aprimorar o manual de alertas aqui do Brasil. Segundo os cientistas brasileiros, uma das principais contribuições da experiência japonesa é que a emissão dos alertas é centralizada no governo federal, o que simplifica o fluxo de informações e facilita a resposta aos avisos. A visita faz parte do acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Agência de Cooperação Internacional do Japão, de São Paulo, Leonardo Meira. E o Brasil oitavo no ranking mundial em geração de energia eólica produzida a partir do vento. Quem conta para a gente as informações sobre esse assunto é a repórter Paula Diotti, que está lá na Esplanada dos Ministérios e traz para a gente as informações. Paula, bom dia. Bom dia, Leandro. Pois é, o país subiu sete posições nos últimos dois anos. Esses dados são do Boletim sobre a Energia Eólica, que é a Energia dos Ventos, do Ministério de Minas e Energia. O Ministério também mostra nesse relatório que o Brasil está em primeiro lugar num quesito que chama fator de capacidade. É um quesito que ele mostra a relação entre a capacidade instalada e a geração de energia de fato. Esse primeiro lugar é por causa dos avanços tecnológicos e também da melhor escolha dos lugares para a instalação das usinas de energia eólica. Os estados que mais geram energia eólica no Brasil são em primeiro lugar o Rio Grande do Norte, logo depois vem o Ceará e também a Bahia. Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou a meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as notícias do Governo Federal em nossas páginas das mídias sociais, YouTube, Facebook e também YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.